O fator da sorte como aproveitar a chance de se tornar um sucessor você acredita em sorte, você acredita que algumas pessoas são mais sortudes que outras, você acredita que você também pode ser um desses poucos sortudos e atingir seus objetivos mais rápido se você tiver a sorte do seu lado, por mais surpreendente que possa parecer. Você pode aumentar as chances de ter mais ocasiões favoráveis em sua vida, ao contrário da opinião popular, a sorte é altamente previsível e não apenas uma série de eventos ao acaso ou por acaso. Neste programa fora de série, baseado em anos de intensas pesquisas, Robert Abraham ensina a você literalmente centenas de meios de aumentar suas probabilidades de sucesso e atrair mais sorte para sua vida, mais do que nunca. Poucas pessoas sabem mais sobre o fenômeno da sorte que Robert Abraham nos últimos 15 anos, ele tem estudado a teoria da probabilidade da sorte em ambos aspectos qualitativo e quantitativo. Como resultado, ele descobriu que nós vivemos em um universo governado por leis absolutas, tudo, especialmente a sorte, acontece com absoluta probabilidade. Você pode ter toda sorte que desejar se obedecer a todas as regras as quais as pessoas sortudez seguem. O fenômeno da sorte revela essas regras, truques do ramo que lhe permitirão atrair a sorte como um imã e torná-la um mestre de seu destino. Você descobrirá Como usar as leis da sorte para aumentar suas chances de ter sucesso? Porque a sorte em sua vida será sempre igual ao valor que você dá às outras pessoas. Uma maneira segura fará subir suas taxas. De indicadores para desencadear reações em eventos únicos de sua vida. Meios fáceis de despertar o incrível poder de seu subconsciente para gerar mais sorte. Como unir um plano de estratégia pessoal. Que proporciona um enorme retorno de energia. O princípio Kaizen para atingir todas as suas metas pessoais. Os melhores e piores meios de impressionar outras pessoas. O poderoso e invencível. Produtor de sorte de uma personalidade vencedora. Porque conhecimento não é necessariamente poder. Como valorizar mais seu trabalho e seu mundo. Você não precisa de uma ferradura de cavalo. Um pé de coelho ou um trevo de quatro folhas para aumentar sua sorte. Você é mais sortudo do que pode imaginar. Tudo o que você precisa é criar os ambientes mental e psíquicos certos. Para desenvolver sua habilidade de controlar a sorte em sua vida. O fator sorte ajudará você a fazer isso. Este novo programa lhe proporcionará a chance de atingir o sucesso. Mostrando como gerar suas próprias oportunidades de sorte. Você aumentará suas probabilidades de ser a pessoa certa. Na hora certa e no lugar certo. Mexa-se agora e desvende o segredo sobre como atrair toda a sorte que você precisa e deseja. Um curso online com duração de 65 minutos.